Olá, hoje vamos fazer um vídeo aqui com a resolução da prova de sistemas térmicos sobre conteúdo de transferência do calor e nessa prova o que nós abordamos aí foram os conceitos de condução em paredes planas então, nesse conceito de condução em paredes planas nós temos ali uma parede ela tem uma espessura L e é feita de um material com condutividade térmica K uma temperatura que eu chamei aqui de TQ e uma de TF são as temperaturas de cada uma das paredes e envolve o que? Envolve um fluxo de calor então, nesse conceito de condução em paredes planas apenas nós temos o conceito da resistência térmica que é calculado como seria o comprimento, a espessura da parede dividido pela condutividade vezes a área em cima disso daí ainda, para calcular o fluxo de calor usamos o conceito da variação de temperatura dividido pela resistência térmica então, aqui seria a mesma ideia uma analogia com a diferença de potencial na eletricidade corrente, diferença de potencial e resistência muito parecido com o que tem na eletricidade em cima de uma outra condição ainda seria a condição da resistência térmica associada por convecção então, se nós tivéssemos levando em conta o fluido localizado nessas duas laterais com algum gás ou algum outro elemento que envolvesse convecção nós poderíamos trabalhar com a resistência térmica por convecção que seria calculada através do 1 sobre a resistência a resistência coeficiente de convecção vezes a área partindo aqui para a resolução dos exercícios focados nesses conceitos que nós abordamos anteriormente o primeiro exercício fala sobre a parede de um fone industrial é construída de um tijolo de 0,15 metros de espessura e possui uma condutividade térmica de 1,7 watts por metro kelvin as temperaturas nas faces internas e externas da parede são respectivamente 1400 e 1150 graus kelvin qual o valor aproximado da perda de calor através de uma parede de meio metro por 3 metros então, o esboço aqui da parede espessura de 0,15 tem lá a condutividade térmica de 1,7 a diferença de temperaturas 1400 kelvin 1150 kelvin fluxo sempre vai dar da maior temperatura para a menor temperatura preciso calcular aí o fluxo de calor antes de calcular o fluxo de calor a gente vai calcular a resistência térmica então, para calcular essa resistência térmica vai ser a espessura dividido pela condutividade vezes a área espessura 0,15 condutividade 1,7 a área vai ser meio por 3 isso daí vai gerar uma resistência térmica de 0,0588 0,18 gau Celsius por Watt seria a unidade de resistência térmica após o cálculo da resistência térmica nós podemos calcular o fluxo de calor com aquele conceito análogo à corrente elétrica onde o fluxo de calor vai ser a variação de temperatura dividido pela resistência térmica variação de temperatura de 1400 menos 1150 resistência térmica aqui nós calculamos 0,0588 isso aí vai dar um fluxo de calor de 4251,7 Watt então, isso aqui é a resolução desse primeiro exercício que envolve basicamente resistência térmica e fluxo de calor no segundo caso nós temos lá uma placa de cobre com atividade de 400 Watt por metro Kelvin 3 centímetros de espessura está montada ao lado de uma placa de aço carbono 60 Watt por metro Kelvin com 12 centímetros de espessura as placas tem 1 metro de base e 2 metros de altura quer saber a resistência térmica da placa de cobre e da placa de aço então, aqui é só o cálculo da resistência térmica então, aqui a de cobre aqui a de aço cobre ela vai ter o cálculo da resistência térmica vai ser a espessura que é de 3 centímetros condutividade 400 e a área vai ser de 1 vezes 2 que seria 1 metro de base e 2 de altura isso aí vai gerar uma resistência térmica de 0,0000375 graus Celsius por Watt para o aço a ideia é a mesma utilizando a espessura agora de 12 centímetros condutividade de 60 e a mesma área então, isso daí vai gerar uma resistência térmica de 0,001 graus Celsius por Watt poderia pensar aqui em uma associação em série das duas placas se por exemplo eu tivesse uma queda de temperatura entre os dois elementos em conjunto eu poderia pensar em uma associação em série de resistências e se tivesse essa queda de temperatura essa diferença de temperatura poderia calcular o fluxo de calor que envolve as duas placas o próximo exercício ela calcular o fluxo de calor no bloco isolante 0,74 Watt por metro Kelvin de condutividade esse fluxo vale 2.000 watts a diferença de temperatura dada de 400 graus entre as faces desse bloco quer saber a espessura aproximada do bloco sabendo que o mesmo possui uma base de 50 centímetros e uma altura de 80 centímetros então o mesmo conceito a mesma ideia só que agora o fluxo foi dado fluxo de 2.000 watts com uma diferença de temperatura de 400 graus Celsius então na equação do fluxo de calor a gente vai encontrar a resistência térmica para esse caso que resulta em 0,2 graus Celsius por Watt com essa resistência térmica aplicando a equação da resistência térmica nós podemos determinar a espessura do bloco então 0,2 a espessura eu não conheço 0,74 seria a condutividade para uma área de 1,5 por 0,8 isso aí vai resultar em uma espessura de 0,0592 metros para esse bloco isolante o próximo exercício aqui já é um exercício de seleção múltipla não é múltipla escolha mas sim escolha múltipla onde eu tenho três afirmativas e fazer a verificação em cima dessas três afirmativas então em análise de sistemas térmicos e transferência de calor é comum fazer uma analogia com circuitos elétricos para a solução dos problemas sendo assim o fluxo de calor é comparado à corrente elétrica enquanto que a diferença de temperatura é análoga à diferença de potencial a resistência térmica é comparada à resistência elétrica baseada nessas informações analise as afirmativas abaixo e verifique qual ou quais são verdadeiras então aumentando a espessura de uma placa plana reduz a resistência térmica se eu aumentar a espessura eu vou aumentar a resistência térmica então essa afirmativa não está correta que ela é diretamente proporcional se eu reduzir a condutividade térmica eu aumento a resistência térmica então diminuindo a condutividade reduzindo a condutividade térmica eu vou aumentar a resistência elétrica a resistência térmica pelo fato de ser inversamente proporcional então essa segunda afirmativa está correta no terceiro caso se eu reduzir a área de uma placa eu vou reduzir a resistência térmica não eu vou aumentar a resistência térmica porque a área ela é inversamente proporcional à resistência térmica então com isso a única afirmativa que está correta aí seria a afirmativa 2 o outro exercício é também relacionado a essa condição o enunciado é o mesmo as afirmativas é que são diferentes então aumentar a espessura de uma placa plana aumenta a resistência térmica se eu aumentar a espessura eu aumento a resistência térmica então essa afirmativa está correta se eu reduzir a condutividade térmica eu reduzo a resistência térmica não se eu reduzir a condutividade térmica eu aumento a resistência térmica e se eu reduzir a área de uma placa plana eu aumento a resistência térmica reduzindo a área eu aumento a resistência térmica lembrando que nessas condições que foram estabelecidas quando se está quando se coloca a condição de modificar um dos elementos o outro se mantém constante então por exemplo na mudança da espessura vai manter condutividade e área na mesma na mesma condição não vai ter modificação e assim por diante então aqui tanto a afirmativa 1 quanto a afirmativa 3 estão corretas neste problema o próximo problema é um forno cujo ambiente interno deve ser mantido a 308 graus Celsius um coeficiente de convecção natural de 10 watts por metro quadrado Kelvin então agora aparece a convecção a parede do forno possui uma área total de 5 metros quadrados é composta por duas chapas metálicas de 10 milímetros de espessura cada uma delas tem condutividade térmica de 50 watts por metro Kelvin e elas estão recheadas com material isolante de 20 milímetros de espessura com uma condutividade térmica de 1 watt por metro Kelvin o ambiente externo está a uma temperatura de 20 graus Celsius e também possui um coeficiente de convecção igual a 50 watts por metro quadrado Kelvin quer saber aí qual o calor transferido aproximado e a temperatura aproximada da parede externa então no desenho o forno tem aqui uma temperatura de 308 interna aqui o efeito da convecção natural dentro do forno de 10 watts por metro quadrado Kelvin as duas paredes aqui que são citadas no enunciado duas chapas metálicas de 10 milímetros condutividade térmica cada uma de 50 watts por metro Kelvin aqui no meio das duas chapas metálicas eu tenho lá o isolante com 20 milímetros de espessura e condutividade de 1 watt por metro Kelvin do lado de fora do forno uma temperatura de 20 graus Celsius com coeficiente de convecção ali de 50 watts por metro quadrado Kelvin então quer dizer eu vou ter resistência por convecção aqui resistência por convecção aqui tenho 3 paredes então eu vou ter 3 resistências por condução nessa condição aqui tá então para poder fazer o cálculo disso daí eu montei o que eu montei uma tabela mostrando aí o cálculo da resistência por condução de cada um dos elementos então eu fiz separado aqui chapa metálica que seria essa primeira L 0,01 50 seria a condutividade térmica e a área 5 o isolante 20 milímetros 0,02 com notividade de 1 watt por metro Kelvin com uma área de 5 metros quadrados e a outra chapa metálica que é idêntica à primeira então somando essas 3 resistências eu vou ter a resistência térmica por condução aqui 0,00408 graus Celsius por watt além disso calculei a resistência por convecção tanto da parte interna quanto da parte externa então fiz uma tabela também para a parte interna seria 1 sobre H vezes A 1 sobre 10 vezes 5 que vai dar 0,02 1 sobre 50 vezes 5 que vai dar 0,004 somando essas duas resistências eu vou ter resistência térmica por convecção que é de 0,024 juntando as duas resistências ou melhor juntando todas as resistências do sistema nós vamos ter lá o valor de 0,0 2808 graus Celsius por watt isso seria a resistência de todo o sistema bom com essa resistência total eu posso calcular o fluxo de calor tendo a temperatura interna de 308 temperatura externa de 20 o fluxo de calor vai ser de 10.256 ponto quatro watts quer saber a temperatura na parede externa a parede externa só envolve o que envolve a parte de convecção então eu pego o mesmo fluxo de calor eu tenho a temperatura da parte externa que é 20 graus e tenho a temperatura da parede externa que seria T que seria a parede que eu quero descobrir com a resistência de convecção do lado externo isso aí vai resultar numa temperatura aproximada de 61.03 graus celsius esse problema envolve os dois tipos de transferência em paredes planas a convecção natural e a condução nos elementos das paredes próximo exercício aqui já até saiu 20 graus aqui já vou até colocar a figura a parede externa de uma casa é composta por uma camada de 20 centímetros de espessura de tijolo comum então está aqui 0.69 watts por metro kelvin e uma camada de 5 centímetros de gesso 0.48 watts por metro kelvin face externa existe a exposição do tijolo enquanto que a face interna existe a exposição do gesso a face externa da parede se encontra 35 e a interna 20 graus então existe aqui uma redução na temperatura dessas condições verifica-se a necessidade de adicionar uma manta de lã de rocha 0.065 watts por metro kelvin ao gesso para reduzir em 80% do fluxo de calor mantendo as mesmas condições de temperatura desconsiderados os efeitos da convecção então vou calcular aqui qual vai ser a espessura da manta de lã de rocha para essas condições impostas então calculando a resistência de condução eu fiz uma tabela da mesma forma que eu tinha feito com a exigência anterior tijolo seria 20 centímetros ponto 69 seria a condutividade e a área unitária o gesso ponto 05 ponto 48 seria a condutividade com a área unitária somando as duas resistências eu vou chegar em ponto 39 41 grãos celsius por watt isso seria a resistência térmica da associação das duas paredes pálculo do fluxo de calor ele quer reduzir em 80% então primeiro eu vou calcular qual é o fluxo de calor nessas condições que nós temos sem acrescentar a manta de lã de rocha então seria 35 menos 20 dividido pela resistência térmica que nós calculamos isso vai gerar um fluxo de calor de 38 0614 watts só que eu quero reduzir isso em 80% então reduzindo isso em 80% o fluxo de calor passa a ser o que? passa a ser 0,2 vezes o fluxo que nós temos no primeiro caso mantendo a mesma temperatura então com isso nós vamos ter o valor da resistência térmica para essa nova condição que seria 1,9704 óbvio né vai ter que aumentar a resistência térmica do que nós tínhamos anteriormente reduzindo o fluxo de calor com isso a gente vai calcular a resistência térmica da lã de vidro como? nós vamos pegar a resistência do tijolo mais a resistência do gesso mais a resistência da lã tem que ser igual a 1,9704 então com isso a gente vai chegar na resistência da lã né sendo 1,5764 graus Celsius por watt com essa resistência da lã a gente pode calcular a espessura da lã que vai ser feita através do conceito da resistência térmica né então a resistência de 1,5764 condutividade térmica dela é de 0,065 uma área unitária então isso aí vai dar uma espessura de aproximadamente 0,1025 metros de lã de vidro para essas condições então isso aí seria um problema que você tem que fazer uma análise inicial né do que está acontecendo para depois fazer a redução do fluxo um outro exercício aqui é o fluxo de calor através de uma placa de madeira com 50 milímetros de espessura e área unitária suas temperaturas nas superfícies interna e externas são de 40 e 20 graus respectivamente e é de 40 watts de fluxo quer saber qual a condutividade térmica da madeira então fazendo o esquema aí 40 e 20 graus a espessura de 50 milímetros aplicando a equação do fluxo de calor que vai ser diretamente nem precisei calcular em termos de resistência térmica né já joguei direto a equação do fluxo de calor 40 watts área unitária diferente temperatura com 0.05 metros de espessura isso aí gera uma condutividade térmica de 0.1 watt por metro kelvin o outro exercício é um vidro duplo de janela constituído por duas placas de vidro de 7 milímetros de espessura com um espaço selado cheio de ar entre elas também com uma espessura de 7 milímetros então tem um vidro aqui uma outra camada de vidro e entre os dois tem aqui um espaço de ar estagnado né com uma resistência com uma condutividade térmica de 0.026 24 a condutividade térmica do vidro de 0.7 então a dimensão da janela possui 0.8 de comprimento por meio meio metro de largura monte o circuito elétrico equivalente calcule a resistência térmica total do sistema então eu vou ter resistências três resistências desprezando o efeito da convecção né qual a perda de calor através da janela para uma diferente temperatura de 20 graus então aqui estou fazendo o cálculo das resistências térmicas eu posso montar uma tabelinha aí também né cada uma delas então eu tenho vidro e vidro aqui são duas camadas iguais 0.025 tem 7 milímetros cada uma delas o ar confinado ali tem uma resistência térmica de 0.6669 somando os três elementos eu vou ter uma resistência térmica total de 0.7169 graus celsius por watt fluxo de calor nessas condições a diferença de temperatura é de 20 graus a resistência térmica foi calculada então eu encontro um fluxo de calor de 27,897 watts para essas condições o outro caso aqui é o caso qual a espessura necessária para uma parede de argamassa que tem uma condutividade térmica de 0.75 watts por metro kelvin se uma taxa de transferência de calor deve ser 75% da taxa de transferência através de uma parede de material estrutural composto que tem uma condutividade térmica de 0.25 porém uma espessura de 100 milímetros então quer dizer fazer uma análise entre as duas então o primeiro caso 0.75 watt por metro kelvin que eu quero descobrir a espessura segundo caso é o elemento estrutural 0.25 watt por metro kelvin com 100 milímetros de espessura lembrando que aqui eu tenho um fluxo de calor que eu chamei de Q2 para facilitar e o primeiro caso seria o que? Seria 75% do Q2 que é o que está colocado aqui no enunciado taxa de transferência de calor deve ser 75% da taxa de transferência através de uma parede de material estrutural composto então eu já montei essa relação aqui fazendo essa proporção nessa montagem Q1 vai ser a condutividade térmica K1 área ΔT e L1 a segunda condição 0.75 que seria o 75% colocado no enunciado K2 seria a condutividade térmica do segundo elemento área vezes ΔT sobre a espessura L2 como área e ΔT vão ser iguais considere que ambas as paredes estão sujeitas à mesma diferente temperatura e possuem área unitária então eu posso simplificar a área ΔT e a área ΔT isso vai sobrar o que? K1 L1 0.75 0.75 0.75 K2 sobre L2 substituindo os valores 0.75 seria do primeiro elemento 0.25 seria do segundo elemento a espessura do segundo elemento é 100 com isso eu chego numa espessura para o primeiro elemento de 400 milímetros e ficou nessas condições para a resolução dessa prova espero que vocês tenham entendido vocês tenham entendido e tenham gostado também da apresentação que foi feita com relação a essa resolução e até os próximos vídeos e até os próximos